Eu estou aqui, mas queria estar fazendo outra coisa e não tentando rimar. Poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou aqui. E estou aqui com o objetivo de escrever e de ler. Mas não quero que sejam palavras jogadas ao vento e deixadas de lado. Queria dar conselhos, mas não sou íntima sua para assim fazer. Mas como um pouco mais de ousadia, hoje eu te digo que vai ficar tudo bem. Conheço um louvor que diz que vai tudo bem. Mas quando alguém me responde isso, eu sinto que muitas vezes é automático. Por isso vou mudar a pergunta. Então, onde você está? Sim, é bem simples de responder, mas alguns talvez pensem mais a fundo nisso. Onde estás? Nesse momento você parou para ouvir, para ler, ou talvez esteja só passando por aqui e já está saindo. Mas antes, pense um pouco. Onde você está? Pode me responder que está em casa, do lado da janela, no meio da rua, na casa de um vizinho, enfim. Eu não sei onde você está agora, mas isso é mais para você se responder do que para eu ouvir a resposta. Porque é assim que a gente começa a se entender. Se entender bem melhor. Nossa, parece até que estou querendo adiantar o futuro. Mas é assim mesmo. Nós jovens devemos ser questionadores e isso começa com a gente mesmo. Assim como descrever um local é importante para uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, porque isso ajuda ela a se acalmar, nossos planejamentos e nossas escolhas nos ajudarão muito mais à frente. É um passo de cada vez. E assim num ritmo às vezes corrido, chega um tempo de querer até gritar, só para ver se o tempo para. Ufa, essa está sendo longa. Mas por mais que o tempo esteja passando, você está aqui. E isso já é ótimo. Quer dizer que você ainda tem tempo. E eu também. E ainda sem rimas. E ainda sem rimas. E ainda sem rimas. E ainda sem rimas.